Estar tem de recorde em vídeo. Olá a todos que me assistem e me acompanham o canal Alberto Orquídeas. Todos muito bem-vindo, muito prazer. Eu já mostrei essa planta florida para vocês um tempinho atrás aí, que ela mostra de novo, segunda ou terceira floração dessa planta já em 2020. É que é a planta torceira, então ela vem florindo aí de acordo com as brotações que vem saindo. E eu já, se não me engano, eu já vi até broto novo dela saindo aqui. Deixa eu só conferir aqui. Onde, onde, onde? Não me engano mais, não parece que eu vi. Isso não foi. Ou não foi nessa daqui, né? Mas enfim, aqui floria uma Itabopuanense, tá? Acabou a floração dela aqui já, ó. Nem deu tempo de fazer o vídeo, esperando daqui abrir. A daqui em cima aqui é um híbrido de chilleriana com... Deixa eu ver onde está a frente, está falando. Aqui mesmo. Chilleriana com forbesi. Então, vocês já viram o vídeo dessas aí, uns 3 ou 4, 5 vídeos que me parece, mais um. Híbrido de chilleriana com forbesi. Florida, acho que é a segunda vez ou a terceira, que é aqui nesse... Nesse osso aqui, que ela está cultivada no osso, né? Que ela floresce, tá? Então, ainda bem raizada, tem bastante raiz. Vem, ó. Tá adubada. Tá com a torta aqui em cima aqui. Só aqui na trouxinha da torta, tá? Aqui não tem farinha de osso e nem cinza. Só coloquei açafrão e torta de mamona. Nem o cravo canela não tinha, não coloquei. Então, foi só o açafrão e a torta de mamona que eu coloquei aqui, tá? Não pode colocar cinza e nem a farinha de osso. Por causa do osso aqui e cálcio e fósforo aqui vai queimar as raízes da planta de vocês. Certo? Então, tá aqui mais um vídeo registrado para vocês aqui, a floração da chileiriana com forbesia. Ok? Então, o vídeo é rapidinho, só que eu estou mostrando para vocês para não perder a floração. E conto com a colaboração de todos aí para se inscrever no canal, assinar o sininho. Se você está passando por aqui de passagem e ainda não é inscrito, já te convido a se inscrever, assinar o sininho das notificações. Deixar o seu joinha, o seu like, que é muito importante. E depois compartilhar com os amigos aí que gostam de orquídeos como o nosso, certo? Ajuda a crescer o canal, que ajuda vocês com a informação que você precisa para o seu cultivo, certo? Se você dê uma olhada na playlist, você encontra vários vídeos lá. E sempre vai ter um que vai te ajudar. Tem muitos vídeos de floração, tem de replante. E enfim, se quiser saber mais, quiser que faça um vídeo diferente, chama no comentário embaixo aí. Fala que... Aí, pergunta por tal coisa, eu falo aí que eu faço um vídeo para vocês, certo? Qualquer dúvida, comunica abaixo aí. Link do Instagram está aqui abaixo na descrição. Tem um grupo no WhatsApp, vocês me chamam aqui abaixo no direct. Ou se você tem no WhatsApp, chama lá, fala que quer participar que eu adiciono vocês lá, beleza? Então é isso, eu queria ter mostrado para vocês. Forte abraço e até o próximo, se Deus quiser.